RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos trabalhar com exemplos sobre o Q². Vamos supor que existe algum tipo de exame padronizado, onde cada pergunta no teste tem quatro opções. Escolha A, escolha B, escolha C e escolha D. E os elaboradores do teste garantem que, ao longo de muitos anos, há uma probabilidade igual da resposta correta para qualquer um dos itens, A, B, C ou D. Eles afirmam que a probabilidade é essencialmente 25% de chance da resposta correta ser qualquer uma dessas alternativas. Agora, vamos dizer que você tem um palpite de que, bem, talvez o teste tenha uma tendência para uma letra ou outra. Como você pode testar isso? Bem, você poderia começar com a hipótese nula e a hipótese alternativa. Aí, vamos poder realmente fazer um teste de hipóteses. Digamos que a hipótese nula ou hipótese zero seja a distribuição igual das escolhas corretas. Outra maneira de pensar sobre isso é que o item A estaria correto 25% das vezes, B estaria correto 25% das vezes, C estaria correto 25% das vezes, e o item D estaria correto 25% das vezes. Agora, qual seria a nossa hipótese alternativa? Bem, a hipótese alternativa é que não seria uma distribuição igual. Agora, como vamos realmente testar isso? Bem, já vimos essa novela antes, pelo menos o início dela. Você tem a população de todos os itens potenciais aqui, e você pode pegar uma amostra. Vamos dizer que pegamos uma amostra de 100 itens. Portanto, n é igual a 100. E vamos anotar os dados que obtemos quando olhamos aqui para essa amostra. Portanto, essa é a escolha correta. Então, esse seria o número esperado que você esperaria. E esse é o número real. Bem, se isso ainda não fez sentido, não tem problema. Nós vamos ver isso aqui agora. Há quatro diferentes escolhas, A, B, C ou D. E há uma amostra de 100. Lembre-se, em qualquer teste de hipótese, começamos a supor que a hipótese nula, a hipótese zero, é verdadeira. Então, o número esperado onde A é uma escolha correta seria 25% deste 100. Então, você esperaria 25 vezes que o item A é a escolha correta. 25 vezes B para ser a escolha correta, 25 vezes C para ela ser a escolha correta, e 25 vezes D para essa ser a escolha correta. Mas vamos supor que nós vamos encontrar resultados reais diferentes. Quando a gente olhar para esses 100 itens, perceberemos que A é a escolha correta 20 vezes, B é a escolha correta 20 vezes, C é a escolha correta 25 vezes, e D é a escolha correta 35 vezes. Então, se você olhar apenas para isso aqui, talvez haja uma maior frequência de D. Mas talvez você diga, bem, essa é apenas uma amostra, e apenas por acaso pode ter apenas mais D do que outras. Existe alguma probabilidade de obter esse resultado mesmo assumindo que a hipótese zero é verdadeira? Bem, esse é o objetivo desse teste de hipótese. Sendo assim, é possível dizer qual é a probabilidade de obter um resultado, pelo menos nesse extremo. Bem, se essa probabilidade está abaixo de algum limite, então tendemos a rejeitar a hipótese zero e aceitar uma alternativa. E esses limites você já viu antes. Vimos esses níveis de significância. Vamos dizer que definimos um nível de significância de 5%, ou seja, 0,05. Então, se a probabilidade de obter esse resultado ou algo ainda mais diferente do esperado é menor que o nível de significância, então rejeitamos a hipótese zero. Mas tudo isso leva a uma questão realmente interessante. Como calculamos uma probabilidade de obter um resultado extremo ou mais extremos? Como podemos medir isso? Para isso, precisamos introduzir uma nova estatística e também para muitos de vocês uma nova letra grega. E essa é a letra grega maiúscula Q, que pode parecer um X maiúsculo para você, mas é um pouco mais curvo que o X tradicional. E claro, você pode pesquisar um pouco mais sobre isso. E essa estatística é chamada de Q², que é uma forma de tirar a diferença entre o real e o esperado e traduzir isso em um número. A distribuição Q² é... Bem, eu realmente deveria dizer que são distribuições bem estudadas, e podemos usar isso para descobrir qual é a probabilidade de obter um resultado extremo ou mais extremo. Aí, se isso for menor que o nosso nível de significância, rejeitamos a hipótese zero e sugerimos uma alternativa. Mas como calculamos a estatística Q² aqui? Bem, ela é razoavelmente intuitiva. O que fazemos é, para cada uma dessas categorias, neste caso, para cada uma dessas escolhas, nós olhamos para a diferença entre o real e o esperado. Então, para a escolha A, diríamos que 20 é o real menos o esperado, isso ao quadrado. Aí, vamos dividir pelo que era esperado. Aí, vamos adicionar com a mesma coisa para a escolha B. Vamos dizer que o real é 20, o esperado é 25. Então, teremos 20 menos 25 e isso elevado ao quadrado. Aí, depois, isso sobre o esperado, que é 25. Adicionamos novamente e vamos fazer a mesma coisa para a opção C. 25 menos 25, nós sabemos onde isso vai acabar. Aí, colocamos aqui ao quadrado sobre o esperado, que é 25. Finalmente, adicionamos e fazemos a mesma coisa para a escolha D. Neste caso, teremos 35 menos 25 ao quadrado e tudo isso sobre 25. Agora, vamos calcular tudo isso. Isso vai ser 5 negativos ao quadrado, então, vai ser 25. Isso aqui também vai ser 25. Isso aqui vai ser zero. E aqui, 35 menos 25 é 10 e 10 ao quadrado é 100. Agora, temos aqui 25 mais 25 mais zero mais 100, que é 150. E esse 150 está sendo dividido por 25. Isso é igual a quanto? Bem, nossa estatística aqui quadrado, aqui nesse exemplo, saiu de uma forma muito limpa e bonita. Nesse caso, a gente vai encontrar um resultado igual a 6, mas nem sempre vai ser assim, tudo bem? Ótimo! Agora que calculamos, o que fazemos com isso? Bem, o que podemos fazer é olhar para a distribuição q², para os graus de liberdade apropriados, e dizer qual é a probabilidade de obter uma estatística q² que seja 6 ou maior. E para entender como uma distribuição q² se parece, eu vou colocar esse gráfico aqui. Aqui nós temos múltiplas distribuições q² para valores diferentes de graus de liberdade. E para calcular os graus de liberdade, você olha para o número de categorias, o número de grupos. Nesse caso, temos quatro categorias, aí você subtrai 1. Isso faz muito sentido, porque se você soubesse quantos a's, b's e c's existem, se você soubesse as proporções, até mesmo as proporções assumidas, você sempre pode calcular o quarto. É por isso que é 4 menos 1 grau de liberdade. Então, nesse caso, nosso grau de liberdade vai ser igual a 3. Por aqui, às vezes, pode ver isso descrito como k. Então, k é igual a 3. Sendo assim, se olharmos essa curva azul claro, então estaremos olhando para a distribuição q² onde o grau de liberdade é 3. Bem, nós queremos descobrir qual é a probabilidade de obter uma estatística q² que é 6 ou maior que 6, não é? Sendo assim, estaríamos olhando para essa área bem aqui. E você pode descobrir isso usando uma calculadora. Ou, se você estiver fazendo algum tipo de avaliação de estatística, por exemplo, você poderia usar as tabelas que são fornecidas. Uma tabela como essa pode ser bastante útil. Lembre-se, estamos lidando com uma situação onde temos 3 graus de liberdade. Tínhamos quatro categorias, então, 4 menos 1 é 3. E encontramos um valor q², ou seja, nossa estatística q² foi 6. Isso aqui nos diz que a probabilidade de obter 6,25 ou maior para o nosso valor q² é 10%. Voltando aqui nesse gráfico, que a gente acabou de perceber que a probabilidade de 6,25 ou maior quando temos 3 graus de liberdade é 10%. Bem, isso é 10%. Então, a probabilidade de conseguir um valor q² maior ou igual a 6 vai ser de 10%. Na verdade, maior ou igual a 10%. E também podemos ver isso como nosso valor p. E assim, a nossa probabilidade, assumindo a hipótese nula, é maior que 10%. Bem, isso é definitivamente maior do que o nosso nível de significância. E por causa disso, vamos falhar em rejeitar a nossa hipótese nula. Bem, meu amigo ou minha amiga, esse é um exemplo em que na amostra nós encontramos mais 10. A probabilidade de conseguir um resultado pelo menos tão extremo como o que a gente viu vai ser um pouco maior que 10%. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que a gente conversou aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!